O meu nome é Maria Inês Basso Bernardi, sou pesquisadora do Grupo de Materiais Cerâmicos e Cerâmicas Avançada no Instituto de Física de São Carlos, USP, e faço parte do CDMF na área de meio ambiente. Minhas principais pesquisas se concentram em o processamento de nanomateriais para diferentes áreas de aplicação. Eu trabalho com semicondutores óxidos para a área de catálise, fotocatálise, pigmentos cerâmicos, materiais ferroelétricos, materiais magnéticos, entre outros. Tem diferentes parcerias internacionais e nacionais, onde existem uma diversidade de aplicações. Com o pessoal de Ouro Preto, com o professor Humberto, a gente trabalha com catálise. Aqui, juntamente com o professor Renato Foto Catálise, com o pessoal da Unesp de Araraquara, nós trabalhamos com aplicações em materiais dentários e assim por diante. No momento, eu participo do grupo de pesquisadores do programa de pós-graduação de materiais cerâmicos e tenho quatro alunos. Uma aluna de doutorado, duas alunas de mestrado e um aluno de C. Todos nós, por estar vinculados ao CDMF na área de meio ambiente, estamos trabalhando, então, com catálise, sensores, para que possamos, então, dar um resultado à sociedade nessa área mais propriamente dita. Música Música Música